E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal Rimas Flow HD. Obrigado de coração a todos vocês e deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal Rimas Flow HD. Obrigado de coração a todos vocês rapaziada, deixa o like e se inscreva no canal. Bora lá assistir mais um vídeo. Tô morrendo de febre amarela, tá rodando epidemia na tribo e a domame, mas vejo várias coisas do jornal, essas notícias tristes que só me irritam, mas eles não tão preocupados com o futuro, só tão preocupados com a mamada da Anitta. Do nada, só que você sabe que esse é o paquim, tá mandando várias decoradas, esquecendo o demiside, cê tem que fazer ataque, só que você sabe que na batida mano você não vai ter um logo, se você quer guerra, quer paz, com certeza eu quero em dobro, vai ter duas pirogas pra me tirar do jogo. Taca aí no tirudo de jogo, já ajuda a continuar, eu já falei infelizmente, mas olha como o jogo não é de sorte, mas o dado vai rolar, enquanto eu vou arrumando por aqui, afinal de contas eu não tô a fim de jogar, porque o jogo era monópolis, eu joguei o jogo e o branco rico queria monopolizar. Mas isso daí não era o jogo do monópolis, na verdade isso era o jogo da vida, só que você não entendeu que foi a sua morte no jogo desse dado que acabou nessa batida. Eu também fui o jogo lá do monópolis, só que você sabe que a rima em brasa, cê ficou mascando olhando o dadinho, enquanto o Astrid Ralevinsky avançava quatro casas. Eu não entendeu o meu primeiro ataque, porque eu fiz um poema, te ataquei e ataquei até o sistema, enquanto eu vou mostrando pra você que eu sou problema, porque o meu verso abre grade e livra de algema. Mas sempre vou mostrando pra você que eu vou rimando com a pedaltrina, mas tranquilão meu mano, cê pode representar, eu represento o mundo, você só as minas. É, esse daí foi o problema que cê falou, por isso que na batida você que tá puro hipop, cê tá aqui rimando, eu represento o dano, eu represento as lona, as mina no hip hop. Você não entendeu que foi bem diferente, o que você atacou, aqui nessa levada, cê mata com o sistema, você atacou a Anitta, uma favelada que cresceu e foi exaltada. Eu quero mais que você tenha dinheiro no bolso e faça a segunda turnê lá pela Times Square. E enquanto eu vou mostrando por aqui, na moral, eu já falei da supervia, é porque o Brasil tem cultura, tem o maracatu, mas o povo só liga pra tal putaria. Tudo bem meu parceiro, isso daí é bem comum, até porque cê sabe aquele verso, como falar de rap no século XXI. Mineiro, cê é bom, mas parece que não evolui, caralho, cuzão, te conheço, tem quase um ano e você segue ruim. Não consigo ter uma evolução e nenhuma linha que cê manda, sempre tremendo, sempre pagando, mano, você é só propaganda. Não me leva mal, não quero falar que tem um prazo de validade, eu sei que você é um moleque dos bons, que tem sua habilidade. Mas não adianta nada, parceiro, chegar aqui só com força de vontade, tem que ter atitude, falar o que vive, falar só não do que sabe. Não do que sabe, mas minha rima arranja igual a sabe, o mineiro te mata na batalha, filho, cê sabe, eu te passo o que sabe. Você não conhece há um ano, não fode, eu tô rimando há cinco anos já, disse o Freud, e você conheceu agora, sabe que eu tô na elevada. Cê me conheceu no final e não no começo da estrada, só que eu faço a rima, pode pá, eu não sei se cê veio antes, mas eu que fiz o chão pra você pisar. Tava moscando, fez o chão pra mim pisar, não viu eu passando, eu passei pisando. Mas mano, agora você acha que eu tô obrigado a te ver cinco anos, eu só vi um mesmo e foi um ano apanhando. Não, não foi um ano apanhando, cê sabe que a torre me é lisa, minha rima não é torta, tua rima é torre, só que ela não tem a borda, tua torre é de pisa. Eu não sei se você perder não vai para o céu, ou se em mim torre é fiel, tua torre é em fiel. Não, mas pega a visão, só segue na brisa, imagina eu ricão tomando uma torre de choppinho e pisa. Cê mesmo, bem mais da hora que torre de pisa, meu parceiro cê não vive a realidade, vai falar que é o frisa. Não, 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 só que aqui você não pisa, pode pá, eu tô rico, eu que pago jantar para o Neymar. Eu tô pensando na França, vai se fuder, e você com o nariz em B.E. é o Guilherme em B.B. Aê! Esse cara é uma piada, paga jantar lá para o Neymar e o Caio não paga nem para a namorada. Isso que é bancada, paga para o Neymar e não é escalado para a própria jogada. Não, 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 é porque você é L.S. Nesse time eu tô mandando, cê pode chamar de mestre, mas eu faço a rima e você perdeu. O teu verso era um cachorro, só que aí o Caio castrou. Seis anos de corre é o caralho, neguinho. Porra, seis anos, neguinho. Cê deve tá de sacanagem, olhando o quadro tem seis anos, só que é de mentalidade. Mas calma aí, eu sou cabuloso. Teu dente mastigo igual um almoço. Vixe, vai virar a janta. Acabo contigo e sua derrota já tá pronta. E o meu dente mastigou o beat. E o meu pente, pro Johnny é sem limite. Cê não entendeu porque eu sou interessante. Uma noite no museu cê morre e um dia na estudante deu meu pé. Agora passa, acaba, mano, sabe que eu amado porque pra mim você é um fraco. Eu não sou o Samuel, então agora vai tomar-lhe o papo. Eu disse que agora na postura a fumaça vem na minha cara. Essa agressão é só cultura. Mano, pode crer. Porra, fala o papagaio fala. Cê está ligado no proceder. Vamos testar só pra poder nós ver. Você vai fazer o quê? Um, dois, três, dois, um. Sobou fumaça aqui outra vez. O que eu vou fazer é bater. O que o Samuel não fez. Você não entendeu? Sabe por que isso me incomoda? Não vou bater em você. Eu não vou estragar a roda. Fumaça! Pode falar. O cara nem tá sabendo o que ele vai falar. Vou bater, não vou bater mais que é pra roda nos tragar. Vai bater ou não vai bater? Se decide. Enquanto isso eu vou ficar sentado pra esperar. Eu percebi o vídeo aqui improvisando. Desde o início eu disse que não ia bater, cê tá forjando. Mas papo reto eu disse que ia ser antigo aliado. Pode sentar porque já vi que o velho tá cansado. Eu devo esse Brasil aqui no R.A.P. Deixa eu virar pra lá. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Não acertou a punchline. Não vou virar cadeira pra você. É, o Carlinhos Brau faz a J.I.O. Só que o J no instrumental só arranca o O. Calma porque vai virar cadeira, mano Johnny. Você vira cadeira, mas quando vai virar homem? Aê, um, dois, três, dois, um, o tempo. Não importa o tempo, eu já cronometrei isso doc. Mas eu já sumi, eu já sumei. Assumi que eu sou mais eu. Quando eu faço minha quima que surpreende. Mano, então eu só sou e faço esse flow. Breno Skit ensinou e picotou. Mas sem maldade hoje você sente o gosto do tênis. Da hora seu colar de pimenta. Faz o filme nível um, protagonista de tênis. Você fala que é dia, eu vou te explicar uma parada. Assim como você é deve, ela veio do nada. Mas trago teoria de sabotagem. Da minha própria história, eu sou a própria narradora, personagem. Eu sou a própria caneta. Você não entendeu que eu tô no meio dessa treta. Não é pimentinha, irmão do meu não tanco. É que é uma mona escrevendo no quadro negro. Não com giz branco. Não faço, eu não tô em pranto. Quer me resolver, então vai pro quadro em branco. Aí você não entendeu? Você tá contra o Breno? Você não interage na história que tá lendo. Claro que eu vou pro quadro em branco, eu aturo. Se eu for pro quadro em branco, ele fica bem mais escuro. Eu tenho métrica, é muito mais do que você vir. Só bem estética. Não, você não entendeu que esse daqui que é o Bang. Mas tem que ter o giz branco no quadro negro, é o Ying Yang. Você não entendeu o que o Breno faz isso daqui. É só o frio, no chão de giz é onde eu repito. Então olha tudo que eu faço e pires. Não vai ter preto e branco no quadro, é o arco-íris. Se eu estiver lá. E se eu chegar também nessa porra aqui para impactar. Era o arco e o íris. Haja paciência. Rasguei a tua íris, tu arcou com a consequência. A vida é assim, eu encanto a multidão. Eu arco com a consequência, pois fui eu que fiz essa ação. Você não entendeu? Aqui tem um sentença, essa é nossa, é a maior diferença. A maior diferença, tem ação. Você bateu, mas toda ação tem uma reação. Você não importa, essa cima não é da nerd. Vai ficar sem reação, eu não dou um salve para o Baweb. Tem o Johnny, que é do RJ e representa no microfone. Eu represento aqui nessa pista. Baweb, tu é foda, mas hoje é RJ e não é paulista. E mais em 3, 2, 1, que é porra. Baweb, baweb, só que você sabe que na minha frente é comum. Vou esperar fazer esse tumbo. Até porque nessa doce é comum. Você falou de dança e manda em montaça. Porque a Levinsky que tá escuta é um de rima. Sabe que a rima não é a balanje. Ninguém vai escutar minha punch. Mas tudo bem, nessa você prepara. Que se for nadar, tudo ao contrário. Nem essa porra na minha frente me para. Só que o mineiro fazendo minha rima, ele é clássico. Ele não faz a careta. Só que passou por cima da ponte, eu sou clássico igual a ponte preta. Mas ou não, posso fazer essa rima até porque eu tenho disciplina. Você falou de dança e não para na minha frente até porque o trem passou em cima. Já botar no geografia ou noção? Float que são. Acho que você não consegue encaixar. Só que rimando pra mim, você deu um pago de jão. Jão, só que não encaixou. Só que não é papo de crinha. Pode chamar o João e a bruxa caçando com foco em Dijon e Maria. Ué, ué, ué. Ponte preta, esse que é o seu problema. Até porque de ponte você não encontrou seu tema. Eu faço rima do coração, meu mano. Esse é o problema. Enquanto a ponte passa por cima, eu piso na ponte de safena. Cospi na cara do adversário. Deu pra ver que o teu nível de rima aqui na batalha ele foi precário. Ok, mas eu te mato e não sofrei, boy. Pode ir pra terra, bitch. Aqui é Rio e Niterói. Na verdade eu faço hit. Pra que? Pra ter a beat. Assim, aqui só ter a beat. E aí... Cuspo, cuspo. Porra, eu cuspi? Desculpa. Isso daí não é do meu nível. Mas se eu cuspir, era pra ser se pelo predigoto. O talento é transmissível. Pode crer, é igual vírus ou igual covid. Mas toda rima que eu faço na batalha mostra que você regride. É que ela gosta de cuspir. E pro mineiro ela tá apanhando. Tanta vergonha que você tá passando. Cuspe no chão, me sai nadando. Obrigado de coração a todos vocês pelo apoio e pelo carinho. E deixa nos comentários top 5 ou top 10 melhores MCs das batalhas, rapaziada. Obrigado a todos vocês pelo apoio. Ativa o sininho. Se inscreva no canal, rapaziada. Obrigado de verdade a todos. Tamo junto. É nóis. Falou.